Bom, no dia do aniversário da Tayla, eu emprestei meu carro pra Tainá. É ela quem tá dirigindo. Então é o seguinte, se acontecer alguma coisa, você já sabe quem foi, né? Não vai acontecer nada. Verdade, bem no dia do aniversário. Já sabem quem foi. E amanhã é o meu teste. E amanhã é o teste dela, ela tá dura de trago. Não tô. Não tô. Tá ou não tá? Não tá mesmo. A Tayla tá. Eu tô bêbada. Tá, olha aí ó, quem tá dirigindo.